Gente, nessas eleições muitos famosos tentaram uma vaga para vereador, vice-prefeito, prefeito. Alguns passaram vergonha, pouquíssimos conseguiram aquele resultado tão desejado. Na sua cidade, acabou a eleição ou continua? Mas vamos para essa lista. Famosos que ganharam e que perderam nas eleições 2024. Alguns passaram vergonha total. Curte, comenta, compartilha. Vem comigo, blog social, começando. Vamos começar então pelos prefeitos que perderam as eleições. Ninguém famoso conseguiu um bom resultado. A começar por São Paulo. José Luiz Athena tentou por várias vezes. Ele que é apresentador da Band, entrar numa eleição. Em todas, ele era sempre disparado, aquela pessoa que com certeza ganharia como governador, senador e prefeito. Mas parece que 2024 não era o ano dele. Até que começou lá em cima, mas teve pouco mais de 1,5% dos votos. Uma votação completamente inexpressiva para São Paulo. Talvez ele tenha perdido porque deu uma cadeirada ou talvez o Pablo Marçal tenha perdido porque levou uma cadeirada. Influenciador, coach, com milhões de seguidores nas redes sociais. Um cara que se declara milionário bom. Ele, o Pablo Marçal, acreditava que chegaria com muita facilidade até o segundo turno ou que venceria a eleição para prefeito de São Paulo ainda no primeiro turno. Mas isso não aconteceu. Ele acabou tendo 27% dos votos e para muita gente, pelo menos para mim, a cadeirada do Datena atrapalhou muito. Também suas brigas com outros candidatos. Talvez se fosse em outra eleição, de outra forma, menos agressivo, o Pablo Marçal tivesse conseguido se tornar prefeito de São Paulo. Dessa forma, para muita gente, ele mesmo tropeçou nos próprios atos. Foi ou não foi? Me conta que eu quero saber. Já a atriz Cristina Prochaska ficou famosa em várias novelas da TV Globo. Vale tudo, Felicidade, Além da Ilusão, foram vários os seus trabalhos até que ela, segundo ela mesma diz, foi abandonada pela Globo e não consegue mais trabalho para atuar na TV, no cinema, no teatro. Moradora de Ubatuba resolveu se candidatar à prefeita da cidade. E, acreditem ou não, ela prefeita teve apenas 402 votos, 0,77% dos votos. E Cristina não conseguiu se tornar a mandatária, a prefeita da cidade do litoral de São Paulo. Outra pessoa super conhecida do público é Mauro Tramonte. Ele tentou a vaga para prefeito de Belo Horizonte. Ele era o cara que apresentava o balanço geral Minas Gerais e era um cara super conhecido da turma. Antes das eleições, ele era apontado como o primeiro lugar vencedor disparado e até vencedor no primeiro turno. Porém, durante a apuração, o Mauro conseguiu apenas 17% dos votos e nem vai para o segundo turno lá em Belo Horizonte. Já a Marcela Porto, famosa nas redes sociais, conhecida como uma mulher caminhoneira, participa de vários eventos, milhões de seguidores, talvez ela e os amigos dela tenham acreditado que esses milhões de seguidores a levariam a ser deputada, senadora, governadora. E ela tentou uma vaga como prefeita de Maricá, mas não deu resultado. Ela sequer conseguiu ficar entre os dois primeiros candidatos, aqueles mais votados. Talvez quem tenha feito bonito nessa vaga para prefeito ou vice-prefeito foi Maria Viana, ex-BBB, campeã do BBB, que tem muitos seguidores nas redes sociais. Muita gente sempre se perguntou por onde anda Maria. Pois é, ela tem sua pousada lá em Porto Seguro e conseguiu se tornar uma pessoa super conhecida na cidade. Esse ano, 2024, ela apostou na vaga de vice-prefeita e não fez feio. Ficou em terceiro lugar com cerca de 13 mil votos em Porto Seguro, na Bahia. Felicidades para ela. Já o primeiro apresentador assumidamente gay a apresentar o Jornal Nacional, Matheus Ribeiro, goiano, lá de Goiânia, ele não fez feio. Ficou em quarto lugar na disputa para prefeito da capital de Goiás. Conseguiu cerca de 46 mil votos ou 7% da votação. E para mim, fez bonito. Agora vamos para os vereadores. Aqueles que se tornaram suplentes, os que perderam e aqueles que passaram um pouco de vergonha. Que tal começar pelo Babu Santana? Ator da TV Globo, participou de vários filmes, séries, cinema e brilhou principalmente no BBB. Ele tentou a vaga como vereador do Rio de Janeiro pelo PSOL e não fez feio. Conseguiu 5.500 votos e se tornou suplente lá no Rio. Vale lembrar que o último vereador a entrar para a Câmara teve 12 mil votos na capital carioca. Já a Zilu Camargo, a esposa do Zezé de Camargo, aliás, ex-esposa, a mãe da Vanessa e da Camila, ela conseguiu cerca de 4.600 votos. Não fez feio. Fez bonito. Conseguiu se tornar suplente. Muita gente que acredita que vai ser difícil a Zilu Camargo conseguir chegar à Câmara, até porque o último colocado da Prefeitura de São Paulo conseguiu cerca de 22 mil votos. Bom, vamos entrar na lista dos que perderam essa eleição. Alguns até que tiveram bons votos, outros não. Mas alguns passaram muita vergonha, mesmo contando com o apoio de muita gente famosa. Vamos começar então pela Joyce Hanselman, que foi jornalista, apresentadora, foi super conhecida e teve uma das maiores votações tempos atrás para deputada federal. Até que deixou de contar com o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro e também foi expulsa do partido. Ela tentou ser deputada na última eleição, não conseguiu. Tentou mais uma vez ser vereadora por São Paulo. E alguém que já teve mais de 100 mil votos teve 1.600 e nem a suplência para a vereadora de São Paulo, a Joyce, conseguiu chegar. Outra pessoa que é muito conhecida nas redes sociais e também na TV é ninguém menos que o Dudu Camargo. Muita gente lembra que em 2023 ele deixou o SBT depois que teria feito cocô. Teve parada na justiça, teve muita polêmica, mas o Dudu retornou do Piauí para São Paulo e tentou uma vaga como vereador, já que ele não conseguiu vaga na fazenda. E teve inacreditáveis 1.324 votos. Isso mesmo, 1.324 votos. E muita gente disse, como assim? O cara apresentava o primeiro impacto, super querido, dava muita audiência. Pois é, audiência na TV é uma coisa. Ganhar uma eleição em São Paulo é outra completamente diferente. Outra pessoa que fazia e faz muito sucesso na TV brasileira e também como influenciadora é Léo Acla. Já há bastante tempo, apresenta, aparece em programas da RedeTV, participou da Fazenda, é uma mulher trans das mais conhecidas no Brasil e também trabalha vez ou outra para a Prefeitura de São Paulo e para o governo do Estado. Léo Acla conseguiu cerca de 16 mil votos e se tornou uma suplente ali, infelizmente, e a legenda dela era bem alta. Mas a gente segue torcendo para que ela continue com o seu trabalho social, principalmente voltado para as pessoas trans. Agora a polêmica é total. Ninguém menos que Alexandre Correa, o ex da Ana Hickman. E desde o início das eleições, desde o início da campanha, muita gente comentava que ele não chegaria em lugar nenhum. Outras pessoas arriscavam de que ele teria, talvez, a maior votação de São Paulo. Nenhuma coisa, nem outra. Nem o céu, nem o mar. Bom, ele teve cerca de 2.200 votos e não conseguiu sequer ser suplente em São Paulo. Muita gente questionando a votação da Luísa Mel, ela que é influenciadora com mais de 4.200.000 seguidores nas redes sociais. Antes, o partido dela, o União Brasil, acreditava que ela conseguiria levantar muitos votos. Pois é, mas a Luísa Mel acabou desistindo de ser candidata nas eleições em 2024. Já o rapper, ou funkeiro, Sandrão do RZO, que é um cara conhecido em São Paulo, também tentou a vaga para vereador de São Paulo, mas seria conseguido menos que mil votos. E aí, dessa vez, o Sandrão não conseguiu chegar à Câmara dos Vereadores da capital paulista. Já a Tandara do vôlei apostou no grupo conservador que já elegeu outros amigos dela do vôlei. Mas, dessa vez, a história não rolou. Mesmo apostando no grupo de atletas, no pessoal do esporte, ela obteve em São Paulo, como candidata vereadora, apenas cerca de 1.600 votos e não conseguiu uma vaga na Câmara. Quem sabe noutra? Quem sabe para a deputada federal? Já o apresentador, o humorista Marquito, que ficou famoso no SBT com o Ratinho, já chegou a ter o seu próprio programa de TV. Anos atrás, teve 22 mil votos e se tornou suplente numa vaga para vereador em São Paulo. O tempo passou, em 2024 ele tentou mais uma vez uma vaga na Câmara e a votação não foi nada expressiva como foi em anos anteriores. Ele conseguiu apenas 4.500 votos e não se tornou nem suplente na sua legenda em São Paulo. Bom, nos palcos ele continua fazendo muito sucesso. Já quem é de São Paulo, com certeza conhece o radialista, jornalista Eli Corrêa. Ele que já foi tema do Carnaval Paulista e tem uma legião de fãs, já ganhou para vereador da capital várias vezes. Dessa vez, teve apenas, para ele, 24 mil votos e não conseguiu retornar à Câmara. Bom, será que ele vai tentar uma vaga para deputado, para senador, quem sabe para governador? Tem muita gente que gosta do Eli. E aí, pode ou não pode? Chegamos, infelizmente, a mais uma notícia chata nessas eleições. Renata Del Bianco ficou famosa com uma Vivi de chiquititas do SBT tempos atrás. Depois, ultimamente, reapareceu nas redes sociais vendendo conteúdo adulto e fez bastante sucesso. Bom, eu acho que ela acreditou que tem muitos fãs nas redes sociais e aí tentou uma vaga para a vereadora por São Paulo. Mas, infelizmente, ela conseguiu apenas, escuta, apenas em São Paulo, 121 votos. Quem sabe ela não arrisca na próxima eleição ou tenta voltar em qualquer novela do SBT, da Globo, a gente fica torcendo por ela. Mas, 121 votos é muito pouco. Você conseguiria mais? Sim ou não? Me conta. Quem também passou um pouquinho de vergonha foi Licurgo Espínola. Ele fez várias novelas na TV Globo, como O Cravo e A Rosa, e se tornou super conhecido no Brasil inteiro. Paranaense, curitibano, ele arriscou, na carreira, tentar as eleições em 2024 para vereador de Curitiba, sua cidade natal. E, infelizmente, o candidato do PT conseguiu apenas 273 votos. Isso mesmo, ator global, super conhecido, 276 votos. Pode ou não pode? Me conta que eu quero saber. Bora para outro? Já ele, o candidato Mário Gomes, ator que recentemente foi despejado de casa, de uma mansão no Rio de Janeiro, que valia 20 milhões e está morando em um apartamento legal, dizem. Bom, ele arriscou geral e muita gente acreditava que ele seria o vereador mais votado do Rio de Janeiro em todos os tempos. Mas uma coisa é ficar conhecido nas redes sociais. Outra coisa é se tornar piada. Mas o Mário Gomes conseguiu apenas, com aqueles seus dois ovos, 4.500 votos. E, mais ou menos, conseguiu ser um suplente lá embaixo, no Rio. Tem gente acreditando que ele vai para alguma secretaria, que ele vai fazer alguma coisa. Até porque, se o último candidato ganhou com 12 mil votos, ele teve 4.500, para mim, foi uma boa votação. E para você, sim ou não? Quem também já tentou, muitas vezes, uma vaga para vereador, para deputado, para senador, foi o cantor Vaguinho. Ele foi um grande sucesso no pagode, no grupo Os Morenos, no Domingo Legal, lá nos anos 1990. Se tornou cantor gospel. Apesar de muito tempo na igreja gospel, ele não tem conseguido transferir seus amigos da igreja para fazer com que votem nele. Dessa vez, ele até que conseguiu 9.000 votos e foi o famoso mais bem votado do Rio. Mesmo assim, sequer conseguiu a suplência como vereador. Pode? Já Sérgio Randiakoff, o cabeção de malhação, um cara que ficou famoso na TV durante seis anos. Recentemente, ele se tornou assunto na mídia, depois que apareceu envolvido com alguns problemas relacionados à droga, também foi internado, teve problema com o pai, se reabilitou, está bem mais forte do que antes. Na campanha, seus vídeos viralizaram e muita gente também acreditava que tanto ele, quanto o ator Mário Gomes, tivessem bastante votos. Mesmo assim, o cabeção teve pouco mais de 400 votos. Você que é do Rio de Janeiro ou você que é de outra cidade, porque o pessoal não votou no cabeção, não acreditaram nele, ele estava na disputa, bem lá em cima, antes da eleição. Mas isso não se tornou uma coisa concreta. Pode? Já Lúcia Galhaço, a mãe do Bruno Galhaço, que é ator, ex-TV Globo, e Tiago Galhaço, que é deputado pelo Rio de Janeiro, tentou uma vaga para vereador. Não fez feio. Dizem que conseguiu uma suplência, mas bem lá embaixo. 3.600 votos. Vale lembrar que tem um racha na família dela. O Tiago é conservador, bolsonarista e apoiou a mãe. Já Giovanna Elbenck e Bruno Galhaço, a outra parte da família que apoia o presidente Lula, não participaram dessa eleição, não fizeram nenhuma possagem e sequer o Bruno Galhaço e a Gil Elbenck seguem a dona Lúcia nas redes sociais. Mesmo assim, ela conseguiu 3.600 votos. E aí, a política pode dividir mãe, filho, família, tudo separado, sim ou não? Pra mim, é um pouco vergonhoso. E pra você? Já Bebeto do Tetra tentou por muitas vezes. Essa é só mais uma vez que ele tenta se eleger em algum cargo. Já Romário, como todo mundo sabe, companheiro do Tetra, em 1994 já conseguiu ser senador por duas vezes, tentou ser governador e é um cara que se deu bem na política. Bebeto vem tentando há muito tempo. Dessa vez, tentou uma vaga como vereador do Rio de Janeiro e conseguiu apenas 8.100 votos. Cadê Romário? Cadê a turma do Flamengo? Cadê a turma do Vasco? Por que as pessoas no Rio de Janeiro não acreditam no Bebeto? Será que ele deveria se candidatar lá na Bahia, que foi onde ele nasceu? Mas o Rio, ele ganhou fama, fez muito sucesso. Mesmo assim, as pessoas não acreditam nele. Pode ou não pode? Bom, chegamos à menor votação nessa lista. Ninguém menos que Dona Maria Costa. Quem é ela? É a mãe do cantor Eduardo Costa, que tentou uma vaga lá em Minas Gerais pra vereadora. E acreditem ou não, ela não chegou aos 100 votos. Nem mesmo o Eduardo Costa, sua família, que é super conhecida, pedindo votos pra ela, não deu. Ela conseguiu apenas 68 votos. Nem a beleza dela, que ela mesmo brinca nas redes sociais, ajudou pra que ela conseguisse chegar a uma Câmara lá em Minas Gerais. Pra encerrar a lista dos que perderam, Dr. João, quem era ele? O pai de consideração de Jojo Todinho. Ela pediu voto pra ele, entrou na campanha, se assumiu conservadora, pediu voto com Michele Bolsonaro e teve muita treta nessa história. O Dr. João não ganhou pra vereador do Rio de Janeiro, teria tido cerca de 2 mil votos. Já o Fábio Ramage, que era o prefeito do Rio de Janeiro, com o apoio de Jojo Todinho, ficou em segundo lugar com cerca de 17% dos votos. A Jojo Todinho já tá avisando, já tá fazendo campanha pra 2026, como deputada ou senadora do Rio de Janeiro, e com certeza vai causar muita polêmica. Você é do Rio ou de qualquer parte do Brasil? Votaria na Jojo? Sim ou não? Me conta, vão a outra lista. Vamos então chegar aos famosos que ganharam essas eleições em 2024, começando por Zoe Martínez, ou Martinez. Ela que era jornalista e comentarista da Jovem Pan, super conservadora, e fez muito sucesso na Jovem Pan, até que foi demitida. Tentou a vaga pra Câmara Municipal e não fez feio. Recebeu apoio do início ao final de Michele Bolsonaro, a esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro, e ela conseguiu 60 mil votos, e é mais uma vaga conservadora para a Câmara Municipal de São Paulo. Quem também fez bonito dessa vez, já tinha feito bonito em 2018, foi o Alexandre Frota. Conseguiu mais de 100 mil votos, e aí brigou com o ex-presidente Jair Bolsonaro, e teve uma votação de 1.500 votos para deputado federal em 2022. Agora, em 2024, ele arriscou uma vaga para vereador na cidade de Cotia, que fica na Grande São Paulo, e conseguiu cerca de 2.800 votos, conseguindo uma vaga como vereador pelo PDT. Já quem fez bonito e encerra essa lista, é ninguém menos que Tami Miranda, o filho da Gretchen. Em 2020, ele se tornou suplente como vereador em São Paulo, e depois acabou assumindo a vaga. Muita gente acreditava que o Tami não iria ganhar, não iria conseguir se reeleger como vereador em São Paulo. Tudo porque ele se envolveu em algumas polêmicas com o padre Júlio Lancelotti, e foi cancelado por muita gente nas redes sociais. Muita gente lembra que a Gretchen até chegou a brigar com ele. Porém, o Tami conseguiu fazer bonito. Cerca de 50.000 votos levaram ele, mais uma vez, pela segunda vez, à Câmara dos Vereadores de São Paulo. Muita gente queria saber se ele vai ser um vereador conservador, ou se vai continuar lutando pelos direitos dos homens trans, das mulheres trans e do grupo LGBTQIA+. Pode ou não pode. E aí, quem te surpreendeu nessa lista? Quem ficou faltando nessa lista? Na sua cidade, acabou as eleições? Se algum famoso se candidatar aí, ganha ou não ganha, me conta o que eu quero saber, mas segue a gente, o bloco social. Um beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.